Boa noite e bem-vindos a mais um debate na SIC entre candidatos às legislativas do próximo dia 30, hoje com os presidentes do PSD e da Iniciativa Liberal, Rui Rio e João Coutrinho de Figueiredo, dois líderes que convergem em muitos dos objetivos, mas não no caminho para os concretizar. Muito boa noite a ambos, João Coutrinho de Figueiredo, muito boa noite Rui Rio, mais uma vez, bem-vindo. Eu começaria por si porque tem aqui à frente de si um homem de um partido que tem vindo aparentemente a cativar muito do eleitorado de direita e de centro-direita, no caso do CDS e do PSD. Quer dizer-lhe, ou dizer pelo menos aos seus eleitores, porque é que ainda vale votar no tradicional PSD e não pulverizar os votos com a Iniciativa Liberal? Boa noite aos dois, porque efetivamente há muitos pontos de convergência entre o PSD e a IEL, mas há também pontos de divergência. E a IEL, tal como o nome indica, é liberal, nós somos sociais-democratas e portanto são situações completamente diferentes em termos do modelo de sociedade. Agora, nós neste momento temos tanto socialismo em cima de nós, tanto Estado em cima de nós, que a convergência não é difícil. Agora, o problema é que no trajeto que vamos fazer, chegaríamos a uma dada altura e é que íamos divergir, porque a Iniciativa Liberal ia querer mais do que nós, menos Estado ainda, tem diversas propostas que vão nesse sentido, e nós temos o Estado como um elemento fundamental, regulador da sociedade, agora não, quando a despesa pública representa quase 50% do produto, quando a carga fiscal representa 35% ou 36% do produto, quando estamos nesse patamar, não é difícil nós entendermos quanto a algumas coisas, como é evidente. E nós chegamos a perceber em que áreas. Agora não podemos a ir tão longe. Em que áreas, mas vamos ter que entender. Um é social-democrata, o outro é liberal, as diferenças são assim tantas e tão estruturais que consigam esclarecer um eleitor que neste momento não saiba em quem votar. O que é que lhes gostaria de dizer? Boa noite, Clara de Sousa. Boa noite, Rui Rio. Eu gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para explicar porque é que o liberalismo funciona e faz falta. E gostei muito de ouvir esta primeira intervenção do Dr. Rui Rio, porque de facto, do ponto de vista dos diagnósticos, coincidimos, e coincidimos muitas vezes. E já não é a primeira vez que eu digo isto e que noto isto, mas também já não é a primeira vez que tenho que dizer que concordamos no diagnóstico e depois não é só no caminho que divergimos, é na falta de um sentido de urgência e de pressa que noto na parte do PSD e que me faz impressão, dado o diagnóstico que fazemos ambos, de que temos demasiado socialismo, demasiado Estado e que algo tem que mudar e mudar de pressa e do nosso ponto de vista de uma forma mais radical. E aqui a pressa não é má conselheira? Não, pelo contrário. A pressa é aquilo que nos pode levar a sair desta situação que temos de estagnação há mais de 20 anos. As pessoas têm que perceber o seguinte. Numa sociedade como a portuguesa, a posição que o PSD assume pode conduzir a uma espécie de alternância, mas não conduz a uma alternativa verdadeira. Portanto, quando tivemos dois anos e pouco de uma legislatura, que é interrompida, em que o PSD fez aquilo que eu posso chamar de uma oposição intermitente, e numa campanha eleitoral em que é consensual que o doutor Rio Rio está a fazer uma campanha prudente, tentando não desagradar a ninguém, é evidente que falta um certo rasgo. Falta ambição, falta a tal pressa. E falta até, para a medida que lhe diga, a coragem que o Rio Rio já exibiu noutras circunstâncias da sua vida política. E é isso que nós queremos trazer. Porque há coisas que temos que fazer e temos que fazer rapidamente. Porque o PSD mexe na saúde, mas mexe poucochinho, mexe nos impostos, mas mexe poucochinho. Já iremos se envolver. E, no entanto, diz que ele daria um bom Primeiro-Ministro, disse-lhe no debate com Francisco Rodrigo de Santos. Não diz só isso, tenho de dizer o resto da frase. Então, faça a favor de acrescentar. Dá um bom Primeiro-Ministro, se o fosse com base num programa com suficiente cariz liberal e com alguém que estivesse junto dele que o mantivesse com determinação e coragem para levar a cabo todas as reformas que o Partido efetivamente precisa. Ou seja, seria um bom Primeiro-Ministro se estivesse a iniciativa liberal a seu lado. Como é que olha para esta espécie de elogio? Nós convergimos em descer o IRS, por exemplo, e convergimos em descer o IRC. Simplesmente, por exemplo, a forma de descer o IRS, nós mantemos, digamos assim, o modelo do IRS com as taxas progressivas, mas a IEL quer introduzir uma taxa única em dois passos. Ora, uma taxa única, toda a gente a pagar a mesma taxa e pensa que é 15%, ou dá um buraco orçamental de todo tamanho e dá também, ao mesmo tempo, uma grande injustiça porque aquele que ganha 800 euros ou 900 euros vai pagar 15% e aquele que ganha 5 mil, 6 mil ou 7 mil irá pagar 15% também, enquanto que o atual IRS e bem, e até por imperativo constitucional e bem, é progressivo. Portanto, o que eu quero é mexer nos escalões de uma tal maneira que as pessoas passem a pagar menos e vão passar a pagar menos se a ganhar as eleições, mas vão passar a pagar menos de uma forma faseada, não é tudo de uma vez só e nunca será uma taxa única. A questão do IRC é a mesma coisa, nós propomos a descida do IRC, dois pontos e depois mais dois pontos e até anotei aqui o IRC para a iniciativa liberal, baixava logo para 15% e eliminavam a derrama estadual. Bom, é um mundo maravilhoso, só que o orçamento não aguenta. O senhor considera que a proposta da iniciativa liberal é uma utopia no país que temos? Do ponto de vista da receita fiscal, sim. Do ponto de vista da taxa única de 15% é injusto. Aí não é uma questão utópica, aí é um modelo. Deixe-me então dar a resposta ao João Coutinho. Eu já ouvi esta crítica algumas vezes e convém explicar às pessoas que uma taxa única de IRS, com a isenção que nós estamos a propor a determinado nível de rendimentos, não produz a mesma taxa de imposto para toda a gente. Eu trouxe, espero que se consigam ver, três exemplos. 1.200 e 3.600 euros e como se vê, taxas médias pagas pelas pessoas vão de 2,8% até 12,2%, se não estou a errar, é o que está aqui. Portanto, à medida que os escalões que o rendimento vai aumentando, a taxa média de imposto vai aumentando. O imposto de taxa única com isenção é progressivo, nesse sentido é constitucional. Mas nós também temos deduções por cada fim. É progressivo porque a porcentagem e a aplicação valor é maior? Não, porque tem uma isenção e, portanto, até 800 euros não se paga, aliás, a nossa proposta é de 700 euros, hoje não se paga imposto e, portanto, os primeiros estão isentos, portanto, só se paga sobre a diferença e é isso que o torna progressivo. Portanto, não se paga a mesma taxa de imposto, sendo, evidentemente, aqueles que têm rendimentos mais elevados, que têm uma taxa, depois, média mais elevada também. Ora, o importante aqui e a justiça que o Dr. Rio Rio parece querer salvaguardar no sistema fiscal, tem que ser visto de outra forma. Nós dois temos um gravíssimo problema de saída de jovens qualificados de Portugal, em boa parte por causa da excessiva progressividade do nosso IRS. A partir do momento em que os jovens, com alguma qualificação, passam a barreira dos 1.500 ou dos 1.800 euros brutos de imposto, pagam imediatamente uma taxa marginal que se aproxima muito dos 40%. Ora, isto não é comportável quanto noutros países. Os países tais para onde eles imigram e, quase invariavelmente, países com partidos liberais, tudo isso é uma forma de afastar a inteligência e a qualificação das pessoas que temos em Portugal. Obviamente, quanto mais alto é o imposto, menos as pessoas ganham, é verdade. Simplesmente, se nós formos aplicar essa receita, isto para lá da questão da justiça leva um tombo na receita absolutamente brutal. Fizemos essas contas. Leva um tombo brutal, não é lógico. E, portanto, vocês querem baixar o IRS para uma taxa única de 15% e durante um período ainda, 28 salve erro, durante um período com duas taxas, segundo eu li. Pois querem reduzir o IRC em 15 pontos percentuais, o que dá 50% da receita de IRC. A receita do IRC é a volta de 5 mil milhões, daria numa conta linear 2,5, admito que seja menos, porque também há menos fuga, admito perfeitamente que seja menos e, por isso, nós também queremos baixar o IRC e fazemos-o à cabeça, precisamente, porque são as empresas que criam um emprego e que pagam os melhores salários que todos queremos. Portanto, é pela produção que começamos, não é pelo consumo. O IRS vai depois facilitar o consumo. Mas isso é o que nós pretendemos. Agora, com moderação, porque se nós fazemos isso à escala que a IEL propõe, é o descalabro orçamental, isso não pode ser, e estamos ainda, para já, só na parte de escala. Quero tranquilizá-lo. Mas fez as contas? Fizemos as contas e quero tranquilizar o doutor Rui Rio, os nossos espectadores, que somos responsáveis nessas propostas fiscais. Acreditamos a convictamente que elas produzem crescimento económico. Então, como é que isto se paga? A nossa proposta, neste momento, de duas taxas, a caminho da tal taxa única que gostaríamos de ver um dia implementada em Portugal, custa cerca de 2 mil milhões de euros de receita fiscal de IRS. Produz crescimento económico para além do que temos hoje, senão não estaríamos a advogar. Acreditamos mesmo que é uma forma, não só de aumentar imediatamente os salários líquidos, mas também uma forma de aumentar crescimento económico. As pessoas não têm noção, mas por cada ponto e meio de crescimento económico que tivemos a mais, temos quase mil milhões de euros de receita a mais que o bloco a Rui Rio Fiscal. Portanto, só o crescimento económico paga metade deste custo. E o resto, as pessoas não se podem esquecer, com o Orçamento de Estado, tem 91 mil milhões de euros de despesa todos os anos. 1% de poupança neste valor paga a outra metade. E ainda não estão a entrar no dinheiro que se está a despedir na TAP, nas receitas que podemos ter como privatizações e na racionalização de serviços públicos, que também está no nosso programa, que seja na saúde, seja na educação. Portanto, é comportável, se acreditarmos, como a Iniciativa Liberal acredita, que uma redução fiscal produz crescimento e as pessoas precisam de crescimento para terem melhores salários e para não terem que emigrar. É um crescimento assim tão imediato que não coloque o país em maus lençóis? Sim. Obviamente, uma redução dos impostos produz crescimento. Aí estamos. Acredito nisso perfeitamente, por isso é que nós propomos a redução dos impostos. Mas o senhor tem vários se's. Nós, tem um se só, relativamente à Iniciativa Liberal, tem muitos se's, mas relativamente àquilo que é a nossa proposta, tem o se que é transversal a todos. Mesmo a proposta da Iniciativa Liberal é num padrão de normalidade. Nós, num padrão de normalidade, propomos isto. Se isto houver uma anormalidade qualquer, obviamente não pode ser a mesma coisa. Isto é evidente para todos. Por amor de Deus, temos de ser honestos. Agora, o crescimento do PIB nominal, nós entendemos que quando chegarmos a 2026 temos 17,3 mil milhões de euros de receita adicional por força do crescimento económico. E agora temos de dar um destino a isso. Nós, com a redução de impostos que estamos a fazer, damos um destino de 11,5% disso. 2 mil milhões de euros. Mas depois damos o dobro disso para a redução do déficit, porque é absolutamente fundamental com o déficit e com o endividamento que nós temos. E depois damos 65,5%, que é o aumento nominal da despesa, que tem de ser, porque senão nós não conseguimos, nós devemos cortar o peso da despesa no produto, não é? Sim, seguramente, e temos isso programado. Não podemos é esperar que isso aconteça derrumpante, porque senão os serviços públicos vão à falência, quer dizer, não é uma falência, funcionam ainda pior, os funcionários públicos não têm aumentos, os pensionistas não têm aumentos. Há aqui uma outra diferença. Isto é para fazer devagar, não é? O PSD anunciou recentemente que dá preferência ao IRC versus ao IRS. Os dois primeiros anos, IRC e depois o IRS. Exatamente. Acho que para as famílias portuguesas era muito importante dar um sinal que, desde já, o IRS tem que começar a dar sinais de desagravamento. E a taxa única não é uma bizarria. E a taxa única, ou o caminho para a taxa única, produz, de facto, salários líquidos superiores a todos os portugueses. As nossas contas estão feitas para que ninguém pague mais imposto. Todos pagam menos imposto. E na Europa, aqui não se vê, Portugal está aqui com sete escalões e há partidos que querem pôr a nove escalões. Não há tantos escalões de IRS na Europa em lado nenhum. E nós gostaríamos de pôr do lado esquerdo, com um ou dois escalões. Há onze países nesta situação, não é propriamente uma aventura radical. E que países são esses, João Coutinho Figueiredo, que nós não conseguimos ver? A Estónia, República, Checa, Roménia, Hungria, Bulgária, Suécia, Polónia, Lituânia, Holanda, Irlanda, Eslováquia e Croácia. Há alguns dos países que nos ultrapassaram nos últimos anos. Sim, sim, uma boa parte deles nos ultrapassaram, exatamente. E repare, não estou a fazer a demagogia simples de dizer, é o sistema fiscal que produz todo o crescimento. Há muitas outras coisas, também propomos no nosso programa, que podem ser adotadas, porque a capacidade empreendedora e realizadora das pessoas e a sua energia criativa não está a ser aproveitada e não é só por causa dos impostos. Há muita coisa em Portugal. Há muito mais. Rui Rio, neste campo vamos avançar, até porque há mais matérias que eu gostaria que debatessem neste Frente a Frente, porque de facto querem menos Estado na economia, mas têm algumas divergências de fundo. Ambos querem a privatização da TAP, ficámos a saber que no seu programa não se fala disto, mas o senhor assumiu isto num debate com o Francisco Rodrigues. O que é que mudou? Evoluiu? Alterou? Não, eu relativamente à TAP disse sempre a mesma coisa. Mas não o tem no programa? Plasmado? Sim, pronto, mas é aquilo que eu tenho dito desde sempre. O senhor do programa diz que era um programa de reestruturação empresarial à semelhança do modelo adotado na caixa. Só há uma divergência relativamente na TAP, há uma divergência relativamente à IEL, porque a IEL diz nem mais um destão para a TAP. E eu não posso dizer isso, ou não devo dizer isso, por uma razão muito simples. Eu defendia que nada disto devia ter sido feito. Ou seja, a TAP estava privatizada pelo governo anterior e bem, e este governo foi fazer o margineiro em que privatizou metade e agora privatizou outra metade e agora tem a criança, que é uma criança grande e gorda, nos braços e que tem um historial de déficits que foram sempre pagos por nós. E, portanto, não deveria ter feito isto. A partir do momento que fez e que neste momento já lá meteu, já deve ter metido perto de 2 mil milhões, uma coisa desse género, eu não posso dizer nem mais onde estão, porque senão perco esses 2 mil milhões. Tenho de dizer, pronto, agora é preciso capitalizar a TAP e a seguir privatizar. Porque se for nem mais onde estão, eu perco tudo o que já lá metemos. Isso aí então é uma desgraça. Não estamos em desacordo fundamental sobre isto. Nem mais onde estão. Acho que ambos podemos estar de acordo de privatizar tão cedo quanto possível. Certo. Indiscutível. Nunca devia ter sido... Agora também permita que liga-se lá. E em algum momento converte com a Iniciativa Liberal na necessidade de privatizar também a Caixa Geral de Depósitos ou a RTP? Não, a Caixa não concordo. Porquê? É de muitas cedências nesse campo. A RTP, pelo menos nos dois últimos anos, já deu lucro. Certo? A minha opinião sobre a RTP é isto. Eu acho que é útil um canal público de televisão, um de rádio e a lousa. Eu acho que são úteis. São canais mais sóbrios. São canais que têm obrigação de ser isentos. E que, enfim, até têm melhorado um bocadinho ao longo do tempo. Penso que presta um serviço importante à sociedade. Agora, não pode acumular prejuízos como em tempos a RTP acumulou. Neste momento, nos dois últimos exercícios, já teve lucro, apesar de ter capitais próprios negativos, mas já foi tendo lucro. Se continuar nesse caminho, eu não vejo necessidade de privatizar. E a Caixa? Se começar a ser uma sangria financeira, bom, aí não há outro remédio. Mas é que já é uma sangria financeira para os contribuintes, porque diz que dá lucro porque recebe 220 milhões de euros, se não estou a erro. Mas também presta um serviço público. Inimizações compensatórias pagas pelas pessoas na sua fatura de eletricidade. Por todos, vejam ou não vejam. Portanto, qualquer português tem que pagar RTP, mesmo que não tenha interesse em RTP. Mas presta um serviço público. Tem RTP nacional, RTP-AP, que é Canal 2. Não reconheço qualquer relevância estratégica à TAP, à Caixa Geral de Póbitos, nem à RTP. É a mesma coisa da conversa da importância estratégica da TAP e depois vai-se a ver não tem importância nenhuma. Quando se tem que argumentar com importância estratégica, é porque já está a ir ao bolso dos contribuintes. Não tem outra razão. Não tem importância estratégica. E o serviço público importante que a RTP pode prestar na defesa da língua e da cultura portuguesa, pode, como em muitos outros países, ser contratualizado com operadores privados. Isso acontece com um grande sucesso em muitos outros países. E também não precisamos de um banco público como a Caixa Geral de Depósitos. Mas é um banco público que tem tido sucesso na sua estruturação por um único motivo. Porque desde que foi intervencionado e levou uma injeção de quase 5 mil milhões de euros há poucos anos, o sucesso que teve deve-se ao facto de ter sido obrigada, entre outras coisas, pela União Europeia, a seguir regras iguais a bancos privados, a estar completamente independente das influências e orientações que recebia do terreiro do passo. Então, deixando de receber orientações políticas para conceder créditos amigos e créditos ruinosos, muitos deles que ainda estamos a pagar e têm a ver com outras cenas muito tristes da cena financeira portuguesa, se não fosse isso, a Caixa Geral de Depósitos não tinha feito a recuperação que fez, porque se comportou como um banco privado. A Caixa Geral de Depósitos não admite cedências nesse campo? A Caixa Geral de Depósitos, que neste momento não oferece problema, foi capitalizada, não oferece problema, tem uma excelente administração, foi bem escolhido o Presidente, neste momento, todos nós acho que concordamos, temos todo admirado, o PS não foi buscar aí, não foi buscar ninguém. Estamos os dois admirados. Esqueceu-se. Hã? Esqueceu-se. Não reparou. Esqueceu-lhe um. Mas nesse campo disse que está de acordo. Agora, um banco de capitais públicos com uma cota de mercado apreciável como tem a Caixa Geral de Depósitos, entendo que tem um papel a desempenhar na economia, no financiamento das empresas, que muitas vezes a banca privada não quer e está no direito de não querer fazer esse trabalho. Portanto, eu, uma vez que a Caixa está capitalizada, está equilibrada, não está a dar prejuízo aos contribuintes, antes pelo contrário, pode começar a dar dividendos e tem dado dividendos ao Estado, eu acho que, lá está, temos aqui a divergência, acho que um banco público aí faz sentido, mas não é um dogma, porque se começar a ter problemas também... Não é só isso, no dia em que tiver critérios, que não são os critérios mais racionais da concessão de crédito ou de outros serviços financeiros, vai começar a ter problemas e quem vai pagar é outra vez o contribuinte. Se for. Porque em Portugal não há coragem de fazer com que os prejuízos privados se mantenham privados. Não há um dogma, disse Rui Rio, gostaria de verificar. Deu dizer que tem de ficar público a aditar, não se efetivamente começar a ter prejuízo, começar a ser mal gerido, começar a servir para aquilo que a seguir ao 25 de Abril a banca pública servia, que foi como o João Coutinho disse, a dar crédito a quem interessava politicamente a crédito, ou seja, nem pensar. Agora, se se comportar... Nem pensar significa privatize. Nem pensar, evidentemente. Mas enquanto estiver na esfera pública, não estava a falar na Caixa, era a banca toda nacionalizada, a dada altura, nos anos 70 e 80 começou-se a comportar dessa maneira, era uma altura em que eu comecei a trabalhar, que saí da faculdade, era assim que a banca pública se comportava, até depois de ser privatizada. E bem, agora, uma coisa é a banca ser toda nacionalizada, outra coisa é o Estado ter um instrumento para poder influenciar, no sentido positivo que não negativo, a economia. Deixe-me perguntar ao João Coutinho Figueiredo, porque tem-se falado muito de menos Estado, mais Estado. Num país como o nosso, o que é que aconteceria, por exemplo, aos trabalhadores da função pública? Seria para reduzir... Teriam funções idênticas em prestadores de serviços públicos privados. E significam o quê? Exatamente, para que as pessoas percebam. Por exemplo, hoje temos um Serviço Nacional de Saúde que é integralmente composto por prestadores públicos. Portanto, temos uma função de financiamento, que é o orçamento do Estado, que é público, e a prestação é pública, hospitais públicos, centros de saúde, etc. Há algumas convenções e subcontratações, mas o grosso é público, sobretudo a propriedade pública e quem paga e suporta os desperdícios e os custos disto, é o público, ou seja, todos nós os contribuintes. O nosso modelo, o que defende, é que os prestadores possam dizer de qualquer natureza, públicos, privados ou sociais, e são as pessoas que escolhem a que prestador querem recorrer, sendo que o financiamento se mantém público. Isso, isso eu percebo. Portanto, mantém-se o financiamento público, para o horário público, para o orçamento é idêntico, para as pessoas que continuam a ter o acesso universal a todas as valências que têm hoje, sem exclusões, sem pré-existência, sem nada disso, com um custo tendencialmente gratuito, tal como hoje, e universal, com uma diferença, melhor qualidade de atendimento e muito menos listas de espera. Não foi essa a questão que eu coloquei, mas eu já lá volto. E é que eu já não lembrava, eu não quis fugir. Não, mas fugiu, acabou por fugir, porque eu perguntei-lhe o que é que vai fazer aos mais de 700 mil funcionários públicos que trabalham para o Estado. Estes prestadores privados que possam entrar no negócio da saúde, ou aumentar a sua presença do negócio da saúde, precisam de colaboradores, e é natural que sejam colaboradores que tivessem... Sim, mas o que é que acontece ao vínculo que têm neste momento com o Estado? Como toda a gente... Condicionado, como sabe o João Coutinho. Como toda a gente que decide mudar de emprego, deixa de ter um vínculo com o empregador e passa até com outro. Mas que decide ou que lhe é imposto? Decide, evidentemente. Rui Rio, como é que vê este raciocínio? Há aqui uma... Por exemplo, há aqui, realmente à educação e à saúde, há também aqui uma dirigência notória, porque aquilo que a IEL defende é que um cidadão, uma vez que necessite de um apoio médico, se dirija, possa escolher, dirige-se ao privado ou dirige-se ao público e o público paga. Ora, eu entendo que isso pode acontecer se as coisas estiverem contratualizadas. Claro, isso temos tudo. Agora, eu puro e simplesmente saio de casa e vou ao privado ou vou ao público conforme quiser, ou se pego no meu filho e o ponho no público ou no privado, conforme quiser e o Estado paga, acho que não, acho que o Estado tem a obrigação de prestar um excelente serviço público. Leu a nossa proposta e sabe que não é isso. Há subsistemas de saúde e subsistemas de educação. E é o que defendo, o que nós defendemos. O que nós defendemos é como se fosse uma ADSE disponível para todos os portugueses. Mas não pode haver que vocês, em tempos, defenderam uma ADSE transversal para todos, que pensam que já não defendem. É absolutamente impossível. Se quiserem pensar, os portugueses estão lá ao vir em casa, se quiserem pensar em várias ADSEs, que sabem como é que funciona, as pessoas são aderentes e recorrem aos serviços de saúde que essa ADSE contratou previamente e recorrem livremente e não fazem ideia. Mas o que está a dizer é que não há uma liberalização destes setores, uma liberalização tanto da educação como da área da saúde, em que o utente, o cidadão, escolhe onde quer colocar os filhos e a que hospital é que quer ir. Exatamente. E isto é ou não a liberalização dos setores? A liberalização mais importante de todas, que é dar às pessoas a liberdade de escolher onde é que querem ser atendidos ou onde é que querem ter os seus filhos a estudar. É a liberalização mais importante de todas. Mas aqui a visão é completamente diferente do PSU. A minha visão é completamente diferente. O Estado tem a obrigação de prestar o serviço público de educação de qualidade. Eu, se quero pôr os meus filhos no privado, e eu pus, por exemplo, eu se quero pôr os meus filhos no privado, olha, põe-me no privado e pago. Dir-me-á assim, bom, e porquê é que não pôs no público? Porque, efetivamente, considero que o público não dá a garantia de qualidade que ele ia dar e tem de dar essa garantia de qualidade. Nos hospitais, é a mesma coisa. Nós temos de ter um Serviço Nacional de Saúde capaz de responder. Percebemos que, pelas dificuldades neste momento, é impossível só que os hospitais públicos prestar esse serviço. Degradou-se tudo, como nós sabemos, as listas de espera, nos cuidados de saúde primeiros não há médicos de família, tudo isso, sabemos isso tudo. Então, estando capacidade instalada no setor social e no setor privado, vamos nós, Estado, contratualizar com eles, fazendo, e eu não tenho medo da palavra, um negócio, porque o negócio é quando ganham os dois. O privado ganha, pois, mal fora se o privado vinha para perder dinheiro. E nós ganhamos. Ganhamos, pois, porque conseguimos prestar um serviço melhor e mais barato. Se assim for, porquê é que não devemos contratualizar com o privado, quando a capacidade instalada pública não chega e há capacidade instalada no privado. Portanto, não há liberdade de escolha no modelo defendido pelo PSD. Agora, em termos públicos, não há liberdade de escolha. Há isto. Eu vou a um privado, posso ir a um privado, na minha zona, digamos assim, porque ele está contratualizado e está a prestar um serviço público. Aí eu vou ao privado. Caso contrário, só se tiver um seguro. Na questão da liberdade de escolha, João Catrinho Figueiredo, o Estado paga, paga baixas de encostos, paga a opção que as pessoas decidem na hora. E a questão é, num país pequeno como Portugal, com a dívida que nós temos, como é que isto é possível? Como é que condiciona estas despesas? Está a partir do princípio que é mais caro. Quando a probabilidade de ser mais barato ou ser o preço idêntico é enorme. Porquê? Soubemos há poucos meses que o Sr. Ministro da Educação diz que o custo médio de um aluno de um ensino público secundário são 6.200 euros por ano. Quantas escolas particulares é que cobram 6.200 euros de propinas? Eu digo-lhe, muito, muito poucas. Portanto, se isto fosse verdade, é um número que eu imagino que esteja mal calculado há alguns, mas se isto fosse verdade, o Estado ao permitir, ao pagar a frequência de colégios privados a muitas das crianças de Portugal, estaria a poupar dinheiro. Não é isso que eu estou a dizer, porque como digo, desconfio das contas. Estou a dizer o seguinte, o que é importante, porque está a dar cabo do elevador social que a educação devia ser, o que está a dar cabo disso é a obrigatoriedade de alguém só porque nasceu em determinado código postal ou resíduo em determinado código postal, ter que ir para aquela escola e se não tiver dinheiro e se não tiver posses na sua família, estar obrigado a ir para aquela escola, independentemente de gostar da qualidade do ensino, do currículo que ele oferece, da autonomia curricular que tem, não pode ser. Isto está a limitar o crescimento de dezenas de milhares de jovens em Portugal e está a eternizar um ciclo de pobreza, isto sim, eterniza um ciclo de pobreza que temos que romper. O problema, pois este raciocínio está bem, o problema é que depois a escola pública tem de se manter e, portanto, se depois a família mete o filho sempre no privado, porque o privado é melhor, nós temos os gastos na escola pública, a escola pública degrada-se cada vez mais e temos os gastos na mesma, só há uma solução, é a escola pública ter qualidade, uma qualidade que não tem. O que está a dizer não faz sentido nenhum, quer dizer, porque tivemos a errar durante não sei quantos anos a construir um parque escolar e um sistema educativo para este mau serviço, agora para não perder dinheiro com isso não vão-nos criar um bom... Mas a escola pública não tem que prestar mau serviço, pode prestar, pode e deve prestar bom serviço. Aí é que, se calhar, divergimos. Não vai modelar isto pelo Tiago. Em minha opinião só presta um bom serviço, em minha opinião só presta um bom serviço se estiver num regime de concorrência que os obriga a melhorar, mas para ter concorrência eu tenho que poder escolher. Está bem, mas aí tem de ter o público, o gestor público, a exigir às escolas privadas o mesmo nível de qualidade que os privados conseguem. Nós também temos de fazer aí um desconto. Porque uma coisa é o colégio privado, que leva miúdos e miúdas de um extrato social mais elevado, onde tudo é mais simples e a escola pública leva com tudo que é mais difícil. Sem dúvida, mas há imenso talento e imensa qualidade de experiência. Exatamente, nós também, é muito simples, no privado, no público é mais difícil, também temos de ver isso. Agora, a obrigação do Estado, nem passa pela cabeça, que não apresente, não se esforce para apresentar um ensino público de qualidade e uma saúde pública de qualidade. O seu tempo terminou, Rui Rio, termino também consigo agora, João Coutinho Figueiredo, para uma mensagem final. Eu sei que, não sei se já... Queria passar alguma mensagem nesta questão da educação ou noutra? Respeitando as diferenças que temos tido e a vontade de que temos de construir algo diferente ao socialismo que tem gerido, eu queria, talvez, explicar de uma forma gráfica às pessoas o que é que estamos aqui a falar. Portugal está numa espécie de corrida, e está mesmo, corrida de desenvolvimento com os outros países europeus. Já vimos com o PS, estamos a andar para trás, vimos os outros corredores do leste ultrapassarmos e vai continuar. Vai continuar. Portugal caminha para a calda da Europa. Com o PSD parece que conseguimos não andar muito para trás, mas não vimos também aquela força e energia para chegar à frente. Precisam de energia reformista, que o PSD também já teve... Dá-me que energia há mais, não dá. Energia reformista da Iniciativa Liberal para chegar à frente do poltão, para pôr Portugal à frente. Então, deixe-me não terminar e aproveito a deixa, porque isto é um bocadinho como a pescadinha rabo na boca. Voltamos ao início para perguntar a Rui Rio, que depois deste debate ideológico, foi interessante certamente seguir, se na prática, e dependendo da votação que o senhor estiver no próximo dia 30, se o Iniciativa Liberal poderá ocupar, num governo do PSD, a posição que era tradicionalmente ocupada pelo CDS? Eu não quero dizer isso assim dessa forma, quero dizer de outra forma parecida, que é que quer a Iniciativa Liberal, quer o CDS, são parceiros com os quais o PSD facilmente se entende, a Iniciativa Liberal que está a começar, tem pouco tempo, facilmente se entenderá. Agora, para isso também é preciso, primeiro, que eu ganhe as eleições para ser indicado primeiro-ministro e que a direita tenha votos suficientes para fazer pelo menos 116. Que cheguem a algum consenso. E está disponível o João Coutinho Figueiredo para poder vir a ser, quem sabe, o número 2 de Rui Rio? Eu, em termos pessoais, não vou comentar, estou disponível para construir uma alternativa ao socialismo que nos tem desgovernado. E citando um tweet que eu vi recentemente e para garantir que um voto dado no Rio não vai parar ao coste. Construir uma alternativa é apenas a nível de incidência parlamentar ou mais do que isso, João Coutinho? Não fazemos questão ao contrário de outros lugares, nunca nos batemos por cargos. Não fazem questão? Não, o que nos interessa são as ideias. É evidente que a confiança e a determinação das pessoas que levam essas ideias à prática conta, conta. Também não nos põe fora dessa responsabilidade. Mas o essencial é que Portugal tenha finalmente um conjunto de políticas liberais que possa produzir crescimento. Esperamos é que o voto na IEL não põe o António Costa à Primeiro-Ministro. Não põe, mas parece apanho no PSD. João Mutri Figueiredo e Rui Rio, muito obrigada pela presença esta noite na SIC.